E aí minha galera, boa tarde galera, como é que vocês estão aí, todo mundo bom, todo mundo tranquilo, graças a Deus, todo mundo bom, nós aqui estamos bem também, hoje são 17 do 11 de 2023, galera, e aí ó, o caminho de acesso ali pro Desejo Cruzeiro, hoje são 17 de novembro de 2023, eu fui ali, Marro de Mazão, ali na Barra do Corda, fomos lá comprar uma foice, uma bota e também queimar o mato lá de um terreninho dele lá, que nós fomos a semana passada roçar ele lá, aí agora nós fomos tocar fogo lá, e agora já estamos chegando em casa, aqui na Sumauma, graças a Deus, Sumauma da Mata, quero mandar uma lozão para o Raimann lá no Parauapebas, o Raimann curte os vídeos aí do canal do Raimundo Vieira, o Raimann a esposa dele, lá no Parauapebas, Parauapebas Parauapebas Pará, e aí ó, a ladeirona da Sumauma aqui, que foi feito um aterro muito alto, trazendo barro de lá, da ladeira lá e colocando aqui, agora eu vou entrar aqui e vou arrudear por dentro da rua para mostrar aqui como é, é, olha aí ó, quer Sumauma da Mata galera, Sumauma da Mata, município de Barra do Corda, que é o último lugar do município, ali na frente a divisa São Raimundo Calvizerra, Sumauma. E aí, passando aqui no foco principal aqui da Sumauma da Mata, tem muita casa boa aqui, aqui já, graças a Deus, e agora nós vamos encostar aqui para casa, aqui para casa do Dimasão, Chegamos em casa galera, valeu aí, um abraço para todo mundo aí, tudo de bom, ó, valeu! E aí E aí E aí E aí